Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de teoria dos números. Então, eu quero introduzir um conceito que a gente vai estudar bastante nesse curso, que é o conceito de caracteres de grupos. Então, o caractere de um grupo qualquer é definido da seguinte forma. Então, seja de um grupo. Então, uma função definida de gêneros complexos é chamada um caractere de gê se f possui a propriedade multiplicativa. f de AB igual a f de A vezes f de B para todo AB em G e se f de C é diferente de zero para algum C em G. Então, o primeiro resultado que eu quero trazer sobre caracteres é o seguinte. se f é um caractere de um grupo finito G com identidade E Então, f de E igual a 1 e cada valor f de A é uma raiz da unidade A De fato Se a n é igual a e Então F de a elevado a n é igual a 1 Então aprova Então escolha c em g Tal que f de c é diferente de 0 Uma vez Que c é igual a c Temos Que f de c É igual a f de c Vezes f de e Cancelando f de c Dos dois lados, porque ele é diferente de 0 Isso implica que o f de e é igual a 1 Agora se a elevado a n é igual a e Então F de a elevado a n É igual A f de a elevado a n Que é igual a f de e Que é igual a 1 E isso termina a demonstração A f de a elevado a n é igual a 1 Agora Eu quero falar sobre o seguinte resultado Um grupo abeliano Infinito g De ordem n De ordem n Possui exatamente N caracteres Então a prova Vai utilizar a seguinte ideia No teorema 1 Dessa aula Vimos como construir De um dado subgrupo gelinho Um novo subgrupo G2 linhas contendo G1 E pelo menos Um elemento A não pertencente A gelinha Então agora A gente vai fazer Vai introduzir A notação Então denotamos G1 A Como sendo o subgrupo XA elevado a K Tais que X Pertence a gelinha E 0 menor ou igual Do que K Menor Do que o índice De A em gelinha Agora o que a gente vai fazer Agora a gente vai aplicar Essa construção repetidamente Começando com o subgrupo Consistindo só da identidade Certo? Então a gente vai fazer Um processo construtivo Que vai construir O nosso grupo G A partir de um procedimento Que a gente vai introduzir Então Agora nós iremos aplicar Essa construção repetidamente Começando com o subgrupo E Que denotaremos por G1 Se G1 é diferente de G Seja 1 Um elemento de G Menos o G1 E defina G2 Como sendo O subgrupo G1 A1 Se G2 é diferente de G Seja A2 Seja A2 Um elemento de G Menos o G2 E defina G3 Como sendo G2 A2 E assim Continua esse processo E assim continue esse processo Para obter Uma quantidade Finita de elementos Finita de elementos Digamos A1 A2 E uma lista Correspondente de subgrupos a1 A1 A2 E 1 E A2 E 1 A2 E a2 E a2 E E a2 E a2 E a2 E a2 G1 G2 até GT mais 1 tal que o GR mais 1 é igual ao subgrupo que a gente definiu GRAR e observa que a gente tem uma sequência encaixada de subgrupos G1 contido em G2 contido em etc contido em GT mais 1 que é igual a G por que que o último subgrupo gerado tem que ser igual a G porque observa que o processo termina em um número finito de passos uma vez que o grupo G é finito e cada GR mais 1 contém mais elementos que seu antecessor GR ou seja, cada subgrupo tem uma quantidade maior de elementos e o G é finito uma hora a gente vai ter que construir o G inteiro então o processo termina em um número em um número finito um número finito de passos uma vez que o grupo G é finito e cada GR mais 1 contém mais elementos que ser o antecessor que ser o antecessor GR agora provaremos que se GR possui possui tantos elementos quanto caracteres então o mesmo é verdade para GR mais 1 provando assim enunciado no teorema por indução. Então, está claro que só há um carácter para G1. A função que vale 1. Assuma, portanto, a hipótese de indução. Assuma, que G1 possui ordem M e que há M caracteres distintos em G1. Assuma, que G1 possui ordem M e que H1 possui ordem M. E, G1 e G1 possui ordem M e que H1 possui ordem M e que L. Então, o que a gente vai fazer agora Mostraremos Que há exatamente H formas distintas De estender Cada caractere em GR Para obter Um caractere de GR mais 1 E também a gente vai mostrar Que cada caractere de GR mais 1 É a extensão De algum caractere em GR Feito isso Isso provará Que GR mais 1 Possui MH Possui exatamente MH caracteres E uma vez que MH É a ordem de GR mais 1 Isso provará o teorema por indução É a ordem de GR Um típico elemento De GR mais 1 Possui a forma X A R é a potência K Onde X pertence a GR E zero menor ou igual a K Menor do que H Nessa instância da prova Suponha por um momento Que é possível Estender um caractere F De GR para GR mais 1 E vamos chamar Essa extensão de F tilde Então suponha por um momento Que é possível Estender um caractere F Estender um caractere F de GR Então F tilde de X Vezes a R a K Pela propriedade de multiplicatividade Isso é igual a F tilde de X Vezes F tilde de A R a K E como F tilde é a extensão E X está em GR Isso é igual a Fx Vezes a F tilde de X Vezes a F tilde de A R elevado a K Certo? Então a nossa extensão Então a nossa extensão Vai estar bem definida Bastando a gente definir bem O que é o número F tilde de A R Então A gente tem o seguinte Fazendo K igual a zero E C Igual a A R H Que é um elemento de GR Certo? Porque H É o índice de A R em G Em GR Nós temos Que F de C É igual a F tilde de C Certo? Porque é uma extensão Que é igual Pela propriedade de multiplicatividade De F tilde De A R elevado a H Assim F tilde de A R elevado a H Tem que ser igual a Fc E portanto F tilde de A R Deve valer Uma das H raízes De Fc E essa observação E essa observação Essa observação Nos diz Nos diz Como definir F tilde Então se F É um dado Caractero de GR Escolhemos Uma das H raízes De Fc Onde C Vai ser igual a A R elevado a H A gente vai definir F tilde A R Como sendo Uma dessas raízes Como sendo Essa raiz Então Se F é um dado Caractero em GR Se F É um dado Caractero em GR Escolhemos Uma das H raízes De Fc Lembrando que Fc É uma raiz Da unidade Certo Então A gente está Escolhendo A raiz Da raiz Da unidade Onde C É o elemento A R Elevado a H Que é um elemento De GR E vamos definir F tilde De A R Como sendo Essa raiz De X Definimos F tilde De X A R A K Como sendo Como sendo F de X Vezes a F tilde De A R A R A K Agora E as H Escolhas Para F tilde Para F tilde De A R São todas Diferentes Então Isso nos dá H formas diferentes Para definir Para definir Para definir F tilde F tilde De X A R A R A K Agora É fácil Ver Eu vou deixar Isso como exercício Para vocês fazerem É fácil Ver Que F tilde Definir Nesse formato É um caractere Em GR Mais 1 E agora Dadas as duas Extensões F tilde E G tilde E G tilde Se F tilde Igual a G tilde Em GR Mais 1 Então F tilde Igual a G tilde Em GR Porque é uma extensão Certo? Logo Caracteres Diferentes Definidos em GR São estendidos A caracteres Diferentes Em GR Mais 1 Então Logo Caracteres Diferentes Definidos em GR São estendidos São estendidos São estendidos A caracteres Diferentes Em GR Mais 1 Portanto Portanto Cada um Dos m Caracteres de GR pode ser estendido em H formas diferentes para produzir um carácter de GR mais 1 finalmente observe que SIF é um carácter de GR mais 1 então FI de X vezes ARK é igual a FI de X FI de X vezes ARK é igual a FI de X vezes FI de ARK pela propriedade de multiplicatividade onde X pertence a GR e 0 menor ou igual a K menor do que H fazendo K igual a 0 obtemos que a restrição de FI a GR é um carácter de GR observe também que FI de C é igual a FI de ARH que é igual a FI de ARH e assim FI de AR é uma das H raízes de FI de C então a gente mostrou aqui que qualquer carácter em GR mais 1 ele é a extensão da forma que a gente fez de um carácter em GR então assim o processo de extensão produz todos os caracteres de GR mais 1 e e e e e e e E isso completa a prova do teorema. Agora eu vou enunciar um teorema sem demonstração. A demonstração fica como exercício. É que o conjunto dos caracteres, eles formam um grupo. Um grupo abeliano. Então, o teorema 4. Seja já um grupo finito, abeliano de ordem N. E F1, F2, Fn. Seus N caracteres. Com F1 sendo o principal. Definindo multiplicação de caracteres no seguinte formato. A produtos de caracteres. caracteres F e Fj no ponto A, como sendo a função F no ponto A vezes Fj no ponto A, para todo o A em G. Então, o conjunto dos caracteres de G formam um grupo abeliano de ordem N. O elemento identidade é o caractere principal F1. O inverso de F1 é 1 sobre FI e como FI é um número complexo de módulo 1 isso coincide com o complexo conjugado FI conjugado. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. E aí E aí E aí E aí